Com o narcisista você passou a conhecer um lado obscuro, cruel e perverso do mundo. Quando você conhece um narcisista, seja no seu ambiente de trabalho, na roda de amigos, na sua própria família ou se você se relacionar amorosamente com um deles. No início ele vai mostrar um mundo colorido e maravilhoso para todos, cheio de amor, companheirismo e cumplicidade. Esta será a proposta inicial do narcisista em todas estas situações, mas a realidade que você e todas as pessoas passarão a conhecer em tão pouco tempo será outra. No ambiente de trabalho será aquela pessoa que terá um dos mais cativantes discursos de união, de cooperativismo e vai pregar a igualdade entre todos, mas na prática será traidor, invejoso e irresponsável, vai causar discórdia e querer os méritos todos para ele, mas no fundo será um péssimo profissional e com baixo rendimento. No ambiente familiar o narcisista vai querer se destacar e ser o conselheiro do restante. Vai criar intrigas, buscar vantagens e será desleal na hora da partilha de bens quando acontecer, se achando com direitos maiores que os outros. Nas amizades será um verdadeiro sanguessuga no grupo. Suas amizades serão interesseiras e falsas. O narcisista quer ter alguém por perto para apenas lhe servir e não como uma amizade sincera. O relacionamento amoroso com uma pessoa narcisista, esse sim será um caos e uma verdadeira tormenta. O narcisista não terá amor por ninguém e vai manipular o parceiro o tempo todo. Você passará a conhecer um lado do mundo que jamais imaginou existir quando conviver com uma pessoa narcisista. Você será surpreendido ou surpreendida por atitudes e propostas indignas de serem presenciadas e vividas por um ser humano. Os narcisistas são seres mercenários, se utilizando da falsa espiritualidade e da falsa religiosidade para atrair as pessoas e receber créditos, sempre utilizando falsamente a imagem de Deus como escudo. Podemos afirmar que você será uma pessoa antes e outra pessoa depois do narcisista. Haverá um marco na sua vida, que vai se dividir entre dúvidas, dor, sofrimento e ao mesmo tempo uma necessidade de libertação, aprendizado e crescimento, pois você poderá tirar uma grande lição através desta amarga experiência. Assim são os narcisistas, verdadeiros salafrários, covardes e ladrões da felicidade alheia. O principal traço do narcisista é desumanizar e distorcer todo e qualquer cenário onde ele esteja presente. O narcisista vai entrar na sua vida e conquistar você com muita facilidade. Ele vai demonstrar um carinho e um cuidado exagerado para com você, pois sabe e tem a certeza de que não vai cumprir com tais propostas e promessas. O narcisista vai desestabilizar e arruinar tudo e qualquer ambiente onde ele estiver envolvido, passando a ser algo preocupante para os demais. No relacionamento amoroso com uma pessoa narcisista a vítima terá a sensação de que existe algo errado e muito estranho acontecendo, mas mesmo assim poderá passar anos dentro desse ciclo tóxico, sem nada a fazer. Este estado de paralisação inércia que normalmente toma conta da vítima, é resultado da dependência emocional que o narcisista consegue implantar nas pessoas. Esse processo de dependência vai começar lentamente associado a pequenas coisas, ganhando contornos alarmantes e se tornando crônico mais adiante. A grande maioria das vítimas de narcisistas ficam iludidas e presas nas falsas maravilhas do bombardeio de amor, e vão demorar a perceber que estão passando por um terrível momento de desvalorização, que apenas está destruindo a relação e principalmente acabando com a sua autoestima. Dentro desta fase cruel da desvalorização vai ocorrer de tudo e o narcisista não terá mínima dúvida em manipular, maltratar e escravizar a vítima. Dentro desta convivência tóxico-abusiva você poderá ser alvo de críticas, calúnias, sofrer com o terrível ato de triangulação e muita traição. Haverá diminuição e desmerecimento por tudo que você fizer ou dizer. O narcisista vai enxergar você sempre em segundo plano, mesmo dizendo que te ama. O narcisista tem facilidade em dizer as coisas boas, tudo da boca para fora, mas não tem qualquer interesse e capacidade de colocar em prática. São seres perversos e vingativos. Quando acuado ou pressionado a dar explicações ou se decidirem sobre algo claro e óbvio, vai se calar e se recolher dentro da sua covardia, se apropriando do terrível tratamento de silêncio, que poderá acabar com autoestima e deixar qualquer pessoa fragilizada. O castigo do silêncio frequentemente praticado por narcisistas é considerado uma das mais terríveis formas de se castigar alguém psicologicamente, deixando a vítima ansiosa, palpitante, com elevado grau de estresse e completamente doente. Algo que somente quem já teve o dissabor de experimentar para poder descrever. Ele possui uma necessidade de esconder os seus defeitos, mas serão tantos que dificilmente vai conseguir. Este é o mundo cruel, obscuro e falso que o narcisista vai oferecer a você, dizendo te amar e querer o seu bem. Podemos comparar a pessoa narcisista em uma verdadeira serpente tentadora, que promove e oferece o paraíso, dizendo que tudo será para o seu bem, mas que por baixo desta camuflagem vai estar escondido todo o mal e toda a destruição. Ele ou ela nunca vai reconhecer o seu esforço e jamais vai valorizar o seu amor e as suas qualidades dentro de qualquer relação. O narcisista é falso, mentiroso patologicamente, maldoso e vingativo ao extremo por pouca coisa, ou por coisa nenhuma. O pior dentro da convivência com um narcisista é que, além dos abusos constantes, o narcisista fará de tudo para acabar com as suas forças e minar de vez com a sua condição de autodefesa. Assim a vítima poderá ficar cada vez mais dependente e vulnerável aos abusos. O narcisista vai relevar a relação até quando estiver bom para ele. Chegará o momento em que o abusador não terá mais qualquer interesse em você, apenas em te humilhar ainda mais, pois terá interesse principal em novas fontes de suprimento, as quais irá manter de uma única vez. Você se tornará algo imprestável e pronto para o descarte que não vai demorar a chegar. Com o narcisista será sempre assim, e raramente alguém terá uma chance e uma sorte melhor. É sofrer o tempo todo, ser ameaçado e por fim ser descartado, saindo sem energias, sem saúde e sem nada a entender. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Faça você também a sua inscrição e permaneça nesta casa. Acione o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos. Reflexão e luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.